Oi pessoal, invadindo aqui o cantinho da Fran pra convidar vocês a conhecer o meu canal, o meu cantinho, aonde eu compartilho a minha rotina, vida de casada, comprinhas. Então eu venho convidar vocês pra ir lá conhecer o meu cantinho, a participação de vocês é muito importante no crescimento aqui do canal. Então, nos vemos por lá. Tchau! Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, se você ainda não for inscrito, pra estar ajudando essa família aqui, tá bom? Bom, meus amores, eu comecei num vlog por aqui do meu dia mesmo, vlog de rotina. Hoje eu tô topada de roupa pra lavar, por quê? Tem uns quatro dias que a gente vem enfrentando problemas de água. E aí, o que que acontece? Juntou. Correria do dia da festa da Eloá, a última vez que eu lavei roupa foi quinta ou foi sexta-feira. Então ficou sexta, sábado, domingo, segunda, terça e hoje é quarta-feira sem lavar roupa. Então tumultuou aquele monte de roupa, gente. E aí, sem água, não ajuda. A água hoje aqui, ela tá mais ou menos, tá dando pra me lavar umas roupinhas até agora. Eu já dei duas batidas de roupa. E eu vou tentar, né, acabar com o quanto de roupa eu conseguir, porque eu vou lavando assim conforme dá, gente. Porque é que, quando não é a água, é a dona Eloá que não quer ficar com a Eloísa lá na cama. Ou que ninguém pode ficar com ela pra me terminar as roupas. E é isso. A casa tá uma pá virada também. Mas eu também não vou dar prioridade à casa. Eu vou dar prioridade às roupas mesmo. Agora que a Eloá dormiu, eu vou tentar acabar com o máximo de roupa que eu conseguir. Porque é o que tá me deixando muito constrangida. E já no começo desse vídeo, eu vou tirar uma dúvida de vocês. Que teve um vídeo que eu mostro saindo de pé, se eu não me engano. E muita, muita gente perguntou se eu tinha vendido o carro que o meu pai me deu. E não, gente. A gente não fez isso. O carro tá ali, ó. Tá bom? Nosso carro tá aqui. A gente não vendeu o carro. O carro está quebrado por motivos que, pessoal, quando meu pai comprou esse carro, esse carro, assim, a pessoa que vendeu com o meu pai tinha acabado de pegar o carro. Só andou da onde ele pegou até chegar aqui no sem terra. E aí, chegou aqui, ele já fechou o negócio com o meu pai nesse carro. E esse carro tá com muitos e muitos problemas. Esse carro, ele me comeu. Quem me assistia lá no começo, ele me comeu dinheiro de terminar a minha cozinha. Ele me comeu muito dinheiro que eu e o Danilo falou assim, não, se for pra continuar gastando desse jeito, é melhor a gente deixar ele parado e só mexer nele um dia que a gente tiver condições. Porque a gente mexe em uma coisa, vai embora mil reais e aí a gente fica, tira da onde não tem. Quando não dá mil, dá 600, dá 700. E aí a gente mexe um lado das rodas, mexe no outro e sempre tá quebrando não a mesma peça. Se mexer no parafuso de baixo, no outro dia o de cima dá problema. Ele tá com muitos defeitos mesmo que, por agora, a gente não tem mais condições de mandar mexer nele. Porque a gente tava passando pelo momento muito difícil só comigo trabalhando. Agora que o Danilo vai normalizar os pagamentos dele, o Danilo recebe muito pouco, mas é igual eu falo, pouco com Deus é muito. O meu tava sendo muito, muito mesmo. Pra quem tava assim, só o meu dentro de casa, eu não tava pegando nem mil reais, gente. E tava dando pra gente sobreviver do jeito que Deus permitiu. E agora que o Danilo trabalhando vai começar a se normalizar. Mas mesmo assim, eu não pretendo tá mexendo com o carro agora. A minha prioridade são outras coisas. Que, como eu já falei, ou melhorar o ambiente que a gente está pra melhorar pra Eloá. Agora que passou essas questãozinhas que era comemorativa delas e tal. Mexer com isso, com a casa. Ou procurar uma melhoria pra gente. Então a gente vai começar a ver o que é melhor pra nós que estamos aqui. O que é melhor pra nós no momento. E nesse momento, mexer com o carro não tá sendo prioridade. Porque a gente acaba mexendo com uma coisa. E quando a gente vai ver, quebrou mais outras imensas coisas. E se eu tivesse condições, sim, eu arrumaria. Com certeza. Mas agora o probleminha dele deve ser um probleminha bem mais gravezinho. Porque esse carro, antes da gente viajar, ele ferveu e a gente não sabia o que fazer. o Danilo foi e colocou água com o carro quente. Então ele aconteceu não sei o que lá no caburador e no... É uma pecinha, outra que tem lá. É... Não sei falar o nome agora, esqueci. E aí teve que abrir tudinho, mexendo em tudo. E aí, sorte que o marido da minha prima, ele já trabalhou com mecânica, ele soube mexer. Mas agora o carro tá fumaçando, fumaçando muito e ele tá com vazamento de óleo. Então pra poder mexer nessas coisas, eu acho que vai ficar bem mais carinho quando se trata de vazamento de óleo. Então, eu só tô explicando aqui mesmo pra não haver dúvidas sobre isso, tá bom, pessoal? Que aí as pessoas estavam falando se eu tinha vendido o carro e aí outra pessoa viu que o carro tava aqui na garagem e comentou lá, Fran, eu vi que o carro tá aí, mas por que vocês não arrumam? Fala pra gente o que aconteceu. Então tô falando aqui, tá bom, pessoal? logo no início desse vídeo. E é isso, vamos pra mais um vlog. Meus amores, eu falei que ia deixar a casa, né, sem prioridade hoje, mas não tem como, eu não consigo. de roupa que ainda falta lavar. Não, tá um furacão aqui, ó, sério mesmo. Mas, eu já dei uma organizada no colo. Lolo tá ali, né, filha? Ah, oi. Arrastei as camas, ó, pra tirar a xijeira de baixo, né, que eu sempre arrasto pra varrer embaixo delas. o chão. O chão não tá tudo sujo do quarto, porque eu já, eu passo o plano todos os dias, mas o banheiro está sujo, ó, bem sujo. Olha o martelinho do brinquedinho da Eloá, onde veio parar? Isso é coisa da Eloísa. Só que, gente, tá sujo assim, porque eu tava aqui arrumando as roupas, tá? Aí fica pisando lá e cai moiado de chinelo, aí suja. Mas eu tirei o chinelo que a gente tava usando dentro de casa, ó, que eu vou lavar todos eles, tá vendo? Aí ali tá o meu que eu tava usando lá fora. mas, ó, tava usando esse, aí eu tirei pra lavar também. Meus amores, o chão já tá limpo. Ó, tudo limpinho, já limpei a mesa, já organizei tudo por aqui, agora só falta lavar a louça, tá bom? Que eu já vou lavar. Foi muita roupa que eu lavei por aqui, gente, por isso que eu ainda não terminei essa louça. Eu achei que nem a casa eu não ia dar conta, mas graças a Deus eu dei conta, né, eu ganhei uma máquina, a vizinha aqui do lado me deu, então ela enxaga e centrifuga e eu tava lavando no tanquinho, dando uma pré-enxaguada e jogando na máquina com amaciante pra ela enxaguar e centrifugar novamente. Então acabava que as roupas dava 10 minutos que eu ia pegar algumas fininhas e já tava seca, então já fui lavando as mais finas pra depois ir lavando as mais grossas e eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui. Ó, pessoal, ó, essa é um pouquinho das roupas, tá bom? Porque tem um pouco. Aqui, pessoal, tem mais um pouco, olha só. Ó, tem mais um pouco, ó, o varal aqui também tem. E aqui, ó, também tem, tá vendo? tem mais roupas aqui. E ainda tá terminando os panos de chão de bater. Todos os panos de chão agora são os últimos e aí amanhã só vai ficar forros de cama. Por quê? porque agora a água parece que deu um bumba. Tava bem fraquinha já na hora que eu tava lavando. Eu tava até enchendo a máquina assim, enchendo um balde, jogando dentro, né? Pra ela não ficar muito tempo demorando por causa que a água tava pouca. E, é... Agora eu vou terminar só de enxaguar os panos de chão e lavar a louça, tá bom? Aí eu vou ver se eu converso com vocês, mais alguma coisa e como que vai... Hoje por aqui não rendeu muito vídeo, né? Não rendeu muito porque eu fui tirando e já fui drobando muitas roupas. É por isso que tá, tipo, bem pouquinho assim, porque tinha muita roupa mesmo, gente. Não fala da onde tira tanta roupa. Não sei explicar. Mas, qualquer coisa, eu vou atualizando vocês por aqui porque eu também já vou lá tirar mistura na casa do meu pai porque tem que fazer pra ele. Meus amores, eu tô aqui fazendo um arroz e um... uma linguiça com abobrinha. Deixa eu mostrar, ó. Uma linguiça com abobrinha aqui. E aqui, já acabei de fazer um arrozinho fresquinho pra ele. feijão tem na geladeira. Fresquinho que a gente fez ontem à noite, né? Fiz ontem. Tô aqui, ó, comendo um sorvete. E aí? Hoje eu vim fazer a janta aqui no meu pai primeiro, né? Como de costume, eu faço sempre aqui primeiro. Porém, eu venho mais tarde um pouco. Eu venho sempre quase dando cinco horas ou pra seis horas, por aí. Porque a hora que ele tá quase chegando, ele chega dar comidinha pras galinhas dele e vem. Peraí, pessoal. Então, pessoal, eu já tô quase terminando aqui, porque depois que eu terminar aqui, eu ainda vou pra casa fazer arroz, lavar a louça lá. Tem tudo isso pra fazer lá ainda. dar o que? Dá o que? Dá o que? Dá o que? Dá o que? Ele vai querendo subir aqui. E perdão, o barulho da... É uma máquina de cortar mato? Meu padrinho deve estar cortando o mato da casa dele todinha ali. Hoje, né? Vou até parar aqui agora, porque o barulho tá muito. pessoal, vou aproveitar que parou rapidinho o barulho da máquina e agora tá passando um caminhão. Ai, ai, mas enfim. Eu vou tentar finalizar esse vídeo por aqui com vocês. Perdão, pessoal, se o vídeo tiver ficado curto, mas eu tô tentando e prometo e vou tentar me esforçar aqui no canal pra sair vídeo todos os dias. Só não prometo aos finais de semana, porque é uma correria muito grande pra mim sempre aos finais de semana. Não consigo gravar, mas eu vou tentar me esforçar fazer menos atividade até porque mesmo isso tá me esgotando muito. fazer muitas coisas aos finais de semana e chega a segunda eu tô super cansada, então vou tentar parar com isso um pouco. Colocar na minha cabeça que isso também atrapalha o nosso psicológico e às vezes muitas atividades, muitas coisas nos sobrecarregam. Então eu tenho sentido isso e vou tentar me esforçar pra mudar isso. Mas eu quero e preciso muito que eu tomei uma decisão de iniciar uma reforma aqui em casa. Então eu preciso muito trabalhar o mês inteiro, tentar postar conteúdo todos os dias. Conto muito com a ajuda de vocês pra estar visualizando, comentando, porque isso também é importante, porque o YouTube quanto mais engajamento ele vê, ele notifica o meu vídeo pra outras pessoas e você vai estar me ajudando de qualquer forma, porque eu estou pensando em dar uma reforma lá em casa e fazer mais um quartinho para as meninas por necessidade, gente, porque a gente tá vendo necessidade e a gente precisa fazer pelo bem da Eloá, pelo bem da Maria também, né, porque a Maria dormindo com a gente tava tudo ok, mas agora são duas, a saúde da Eloá não tá boa comparada às situações, então agora eu vou me esforçar muito mesmo, não vou pensar mais em nada, só nessa reforma lá de casa, pra colocar forro, colocar o piso da cozinha, rebocar tudo certinho e com muito trabalho e muito esforço fazer mais um cômodo que seria o quartinho pra ela. Eu vou deixar isso pra explicar em outro vídeo porque esse vídeo eu já fiquei falando demais, mas como eu disse, eu tô tentando evitar ao máximo pôr música nos meus vídeos pra não tá recebendo reivindicação porque ultimamente eu ando recebendo em quase todos e muitas meninas estão me reclamando desse mesmo problema. O artista libera a música e depois ele vai e pede direitos autorais e aí tá bloqueando o vídeo nosso de lá de trás de mais de um ano que eu gravei e tá bloqueando agora, vocês acreditam? Ainda bem que já recebi por eles, né? Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até os próximos vídeos.